Fala pessoal, sou o Cabros e pra vocês mais um vídeo e dessa vez estamos de volta em Battlefield 2042. Vocês estão ligados, né, que a Season 2 tá no final do MW2, não tem muita novidade, apesar de que a Season 3 promete muito, né, e quando ela sair eu vou trazer muito vídeo. Até lá eu queria variar e aí eu falei, mano, por que não trazer o 2042 que ficou gratuito na PSN, tá no Game Pass e, né, eu joguei só uma vez na beta. Eu falei, ah, velho, eu vou trazer gameplay e ver como é que tá e me divertir, mano, me divertir, eu espero que vocês curtam esse vídeo diferente, se quiserem mais nos comentários, deixa a dica e é isso, sem mais demora, só vai. Ok, pessoal, eu perguntei pra vocês no Twitter como é que era o TDM desse jogo e é o CEPs, vocês me falaram, né, cada equipe por si. E olha só, tem um naviozão no deserto, mano. Eu joguei uma, semi-joguei uma partida pra poder configurar a sensibilidade, ainda não consegui achar muito a ideal, mas tamo aí pra treta agora. Vamos aqui, eu tô de assalto mesmo, eu não faço ideia de classes de armas, de nada, então me ajudem aí, me deem dicas. Mas, assim, só pra explicar pra vocês minha história com o Battlefield, já foi eu aqui pela vala, hein. Minha história com o Battlefield, eu joguei muito o Battlefield 3, eu joguei muito o Battlefield 4 e daí o 1 eu não curti muito e o 5 eu nem dei chance. E no 2042, eu joguei a beta e eu gostei no começo, até fiz live, gravei um vídeo de Battlefield 2042, só que já no finalzinho da beta eu comecei a perceber... Ai, mano, eu ia fazer um flanco maravilhoso! Eu já comecei a perceber alguns problemas. E aí, quando o jogo lançou e eu vi toda a comunidade falando e, mano, o jogo tava muito, muito zoado. Eu não vou ficar falando aqui, porque, né, o Battlefield já apanhou tudo que tinha pra apanhar. Mas aí, eu comprei edição mais cara pra jogar num dia antes ali, pra trazer pra vocês o conteúdo e eu nem joguei. E me arrependo, por quê? Porque entrou de graça! Eu me arrependo de ter comprado, no caso, né, porque agora tá de graça, ou seja, eu poderia ter não gastado... Eita, eita, que não era, não. Eu poderia ter gastado nada, né, e estaria jogando. Eu resolvi trazer agora, porque, primeiro que a Season 2 aí tá no final do MW2, né, tô bem ansioso pra Season 3, parece que tá muito insana, não vejo a hora. Vai trazer muita novidade boa pro jogo, mas a Season 2 acabou, né, não tem mais nenhum conteúdo pra trazer. Então eu falei, ah, vamos gravar outra coisa. E aí, né, eu vi que ficou gratuito no mês lá, eu acho que já foi, né, foi no mês de março, no caso, na PSN. E que ele, se eu não me engano, tem no Game Pass. É sério que eu entrei na partida, acabou... Ó, aqui, pessoal, vocês me voltam em manifesto, e eu procurei esse outro modo ruptura, que eu não sei o que é, porque eu procurei outro daquele CESP lá, daquele TDM, e quando eu abri o scoreboard, eu vi que tinha, sei lá, quatro players, um de cada lado, e o resto era bot, né. Então eu falei, ah, mano, deixa eu trazer o TDM em outro horário, talvez enche um pouco mais. Cara, mas eu tenho azar com esse jogo! Pelo amor de Deus, que seja uma gameplay agora, entulho, enfim, como eu tava falando, aquele modo, como ele fica mais escondido, né, então as pessoas tendem a procurar menos, e dependendo do horário, vai encher de bot, né. E eu não quero ficar matando bot aqui e tals, então eu procurei o modo ruptura, que eu não sei ao certo o que é. Mas, eu imagino que seja quase um rush do BF4 e 3, que é tipo uma bomba, explode, avança área. Pelo que eu li da descrição, eu acho que é isso, mas enfim, a gente tá aqui pra dar bala, tá ligado? Ó, é, eu acho que é isso, hein, A1, A2, no caso a gente tá atacando, e tem os setores, ó. Imagino que seja isso, eu amava esse modo, porque é mais confronto direto, né, eu não sou tão fã, quando eu jogava Battlefield bastante, eu não jogava tanto o Conquista, porque eu não sou tão fã de veículos e tals, eu gostava do rush, justamente pra poder, né, ter aqueles mais confrontos de infantaria. E vambora, agora, podendo jogar, e só concluindo minha linha de raciocínio naquela hora, é que o jogo ficou gratuito, né, na PSN Plus, se eu não me engano, de março, e, inclusive, eu liberei uma mira nova, calma aí, deixa eu equipar ela, pronto, agora sim. É, ele ficou gratuito na, na PSN Plus de março, e eu acho que ele ainda tá, né, no Game Pass. Então, mano, se você quer reviver teu jogo, é botar ele de graça. Aí, se ele vai manter jogadores, aí a questão é se ele é bom ou não. Ai, tem, tem, ai, 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 calma, calma. Meu Deus, tô tomando tiro da onde? Foda de não conhecer os mapas, que eu não sei da onde eu tomo tiro, velho, mas aqui, a gente vai, a gente vai driblando com o nosso... E, mate, não roubei essa aqui ou não, hein, te salvei, você tem que me agradecer. Cara, o mapa é muito bonito, velho. Ai, 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 tá me carregando. Ainda bem que meu time é bom, velho, ainda bem que meu time é bom. Tá bom, carregou, carregou, respirou. Vamos tentar jogar uma granadinha aqui, eu não sei o que as minhas habilidades fazem. Fica essa setinha aqui, eu tenho uma outra granada, toma granada então, toma bomba. É isso, fé. Isso daqui, mano, eu não faço ideia se é uma smoke, vamos ver. Joguei por nada. Ou é uma granadeira normal só. Mas enfim. E ainda mais aqui no Brasil, né, se você deixar o jogo de graça, pô, velho. O jogo aqui é um rim. Eu tentei slidar, mano, eu tô... Eu tentei slidar fazendo um dolphin dive do MW2, eu segurei o negócio. Ah, calma que a gente tá numa posição boa, mano. A gente avançar mais um pouquinho, entrar lá, a gente faz um regaço. E é que nem lá, opa. Nossa, alguém tentou me dar uma bala de lá. Coi, 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 vai! Não toma tiro, não toma tiro, não toma tiro, não toma tiro. Boa, 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 avançamos. Tenho um rapelzinho aqui, ó. Vamos pegar o rapel, na loucura. Uh! Eu sei que a minha personagem tem uma wingsuit, mano. Então se eu me jogar de cima, eu consigo voar que nem um doido. Mas eu quero ficar aqui em cima, na verdade, pra pegar os caras desprevenidos. Nossa, o problema é que, né, a visibilidade dessa distância ali no escuro vai ser complicada. Ainda mais eu que não tô acostumado. Ah, tem mates, aqui eu tinha nome! Ainda tenho que achar uma sensibilidade mais negócio, velho. Minha sensibilidade tá muito inconstante pra mim. Tentei abrir a wingsuit, não abriu, velho. Eu caí aqui. Meu Deus, não faz ideia como usa isso. Ué, meu time todo avançou, eu achei que ia pegar os caras de costas. Ó, esse aí era bot, velho. Os botes tem esses nomes de soldado, né, ó. PFC, J ponto. Então essas kills aí a gente nem comemora. Agora essa aqui no player a gente comemora. Opa, tem mais um ali, calmou, respirou, carregou. Cara, eu tô sentindo que essa arma é tipo um M13, tá ligado? Não tem muito recoil, bastante cadência. Só que o dano também é uma bosta. Caras ali, não sei se morreram, velho. Eu vou tentar me aproximar mais, cara. Porque eles tão lá atrás de uma superfície. Vou tentar fazer aquele flanco, aquele flanco. Mano, eu tô meio na loucura aqui, né? Sozinho, rushando que nem um doido. Ah, eu não ligo. Não, deixa eu matar teu amigo. Ah, cara, sempre tem um atrasadinho do Enem, né, velho? Sempre tem um atrasadinho do Enem. O cara lá perdidaço atrás de todos. Tá, eu acho que meu time fez algum objetivo ali. Dá-lhe. Deixa eu nascer. Bora, 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 bora. Ih, rapaz. Olha a rapaziada. Ataque mantém os objetivos. Dá-lhe. A gente tá aqui em cima, mano. Não, olha, é cara. Snipado no sentido de morreu de longe. Vamos tentar usar essa outra mira com zoom, que eu acho uma bosta, né? Pelo menos, né? Enxergar os caras um pouquinho melhor. Não tem ninguém pra cá. Lá também não. É, tem um recoilzinho. Eu não tenho nenhum atlete, mano. O foda é que eu não tenho arma nenhuma. Aquele cara morreu, velho. Como é que eu revivo ele? É só chegar perto dele? Calma aí, amigo. Tô voltando. Relaxou. Eu não sei se eu consigo te reviver, mas vou tentar. Ih, consigo. Toma. Tá vivão, parceiro. Bora, bora. Wing suit. Uou! Eu não sei usar isso. Ah, teammate. Ia ser uma kill linda, pô. Me revive aí, pelo menos. Você tá com o mesmo personagem que eu. Você pode reviver. Oh, não vai ninguém me reviver, na moral. Ah, eu não vou ficar esperando pra ser revivido, não, velho. A rapaziada aqui não gosta. Eu sou o único que é médico. Tá, calma. Vamos nessa A1 aqui, ó. Um pouquinho mais distante de lá. Bora, 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 bora. Eu ainda quero pegar um flanco, velho. Aquele flanco mortífero, tá ligado? Aquele flanco que você vai pegar sete caras pelas costas. E amassar. O problema é que como eu não sei o mapa, eu não sei as linhas de tiro. Eu não sei os spawns deles também, né? Eu não faço ideia de onde os caras podem vir. Já vou estourar essa porta aqui e ruxar, mano. Ninguém pra cá, ninguém pra lá. Ah, show, show, show. Tá, a gente dominou essa base, então os caras vão nascer na outra, né? Ah. Pô, meu time é bom demais, cara. É bom se serem bons, mas dá uma segurada pra eu poder matar também. Não posso fazer feio no vídeo, pô. Eu sei que tem um carinha do gancho, mano. Eu não sei qual classe que ele é, da onde ele é, esse operador. Mas eu queria muito usar ele porque o gancho dá uma mobilidade da hora. Eu gostava do BO4 de usar o Rhin justamente pelo gancho, mano. Bora, bora, bora. O flanco aqui pelas costinhas, ó, velho. É, flanco pela frente é difícil, né, capra? O flanco geralmente é pelas costas, mas a gente só ignora esse detalhe e continua no rush. Só que a gente aqui é code player, tá ligado? A gente não fica de longinho, não, ó. Foi mais um pra abraço. Boa demais. Cara, é satisfatório o barulho de kill desse jogo. Não. É bot aqui ou não sei? Não sei se é bot. É, o Mateus, Mateus. Não quis te xingar, mano. Mas é que você não se movimentou em nada. Eu achei que você era um bot, velho. Mas o cara é por ali, velho. Tá, 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 tá. Calma, calma, calma. Não vamos ficar por aqui, não. Porque a gente tá dominando ali a área. Os caras já vão vir mirado pra cá. Então a gente tem que pegar uma posição um pouquinho de vantagem. Ninguém ali pela direita. A gente ali pelas costas. Ninguém também. Ninguém lá pela frente. Bora, bora, bora. Cara, deve ser da hora masterizar o controle disso aqui. Deve dar pra fazer cada play da hora. Opa. Salve, salve, amigo. Não vai se esconder, não. Já dá aquela carregada porque a gente é jogador de COD. Jogador de COD carrega cada meio tiro. Mais um ali. Já foi mais um, local revelado. Aí ferrou, ninguém atirou em mim de longe não, pelo amor de Deus. Ainda bem que era um bot, senão eu já teria ido de base. Pegamos uma conquista. Olha lá, o troféu. Olha o troféu. Link Switch. Vai! Eu não sei, mano. Eu já vi clipe de gente planando nisso e voando pro outro lado do mapa. Abraço. É isso, é isso. Local revelado. Eu não sei porque tá aparecendo um local revelado, mano. Opa. Boa. Tamou, carregou. Ninguém pelas costas, ninguém por lá. Eu acho que aqui eles devem nascer muito aqui do lado, mano. Eu tô ouvindo barulho de tiro. Eu não sei se eles estão atirando em mim. Corre pra casa, corre pra casa. Estoura. Boa. Pega a posição de cá. Tá, o time tá dominando a B1, o B2 tem que dominar ainda. Então eles vão estar tudo pra aquela direção. A gente vai meter o rush aqui. Eu acho que eu tô, tipo, colado na onde eles nascem, né, mano? Então a probabilidade de eu tomar um tiro pela esquerda é muito grande, mas a gente não liga. Tem um tanque ali, eu não ligo mesmo. Matheus BH, valeu. Falou. Tentando olhar o minimapa aqui. É isso. Meu Deus. Por onde o cara tava? Autocura. Toma. Mais um passando ali. Calma que é o bot. O bot a gente calibra. Calma. O bot a gente dá uma calibradinha. Vai, cadê o bot? O bot sumiu. O bot é lenda. O cara veio pra cima, mano. Rushou. Eu vi gente ali em cima, mano. Eu ainda quero pegar um daqueles flanco que tem uns cinco caras, tá ligado? Bora. Uh! Cadê, cadê, cadê? Tô sentindo que eu vou trombar com todo mundo aqui, hein? Tô sentindo que essa é a play. Falta eu só achar todo mundo, cara. Deixa eu ouvir. Tem mais um ali. Foi dois. Double kill. Tem mais um de sniper. Quase eu tomei uma snipada na boca. Tá bom. Já peguei um double kill lindo aqui, ó. Aquele cara tava ali, por ali, mano. Eu não lembro onde ele tava. Ali. Era onde eu tinha mirado de primeira mesmo, mano. Ai, o foda é que a minha mira é horrível. Caramba, tá acabando minha munição, mano. O foda é que a minha mira é horrível, cara. Toma. Ok. Ai, eu passei em cima do corpo do cara. Tem tipo um scavenger. Ai. Mano, esse maluco é muito me sniper, velho. Esse outro maluco agora, né? Porque eu matei o primeiro. Toma. Toma esse tiro na cabeça. Eu vou meter o louco. Tô nem aí. 11 balas e um sonho. Show. Pistolinha agora. Pistola. Seja boa. Pega. Nossa senhora. Eu peguei a arma ali na loucura, mano. Tal, eu acho que isso aqui é uma SMG, né? Parece um MP45, mais ou menos. Esse jogo, no caso, ele é futurista, né? Mas tem algumas armas baseadas em armas reais. Meio que uma evolução. Igual já aconteceu no COD. Ah, eu não consigo. Eu achei que eu poderia ficar com duas armas principais. Definitivamente é uma SMG, velho. Porque a velocidade de projétil tá muito... Oh, não! Não, 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 não. Meu inimigo está, ultimate. Calma, calma. Não quero perder meu streak. Nossa, tem muita gente pra lá, velho. Tá, aquela... A minha outra arma era muito melhor, cara. A minha outra arma era muito melhor, velho. Ai, ai, ai. Da onde eu tô tomando? Nossa, tem um cara ali na frente também. Tem gente de todo lugar. Parece que a sensibilidade dessa arma tá estranha. Não! Ah, eu travei! Vamos subir por aqui. A gente tava pegando bastante kill. Agora voltamos com a nossa arma padrão. Agora ninguém segura nós. Esse aqui é um tanque? É do nosso time. Boa, tanque. Faz a boa aí. Distrai. Bora, 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 bora. Ai, ai, ai. Da onde tu me tira? Eu não sei da onde tu me tira. Tanque, cuida pra mim. Eu tenho que ver o minimapa. Tenho que ver o minimapa. Eu esqueço o minimapa. Opa! Opa! Nasceu no teu amiguinho! Sinto muito! Ninguém pra lá, ninguém pra cá. Opa, tem um carinha ali, ó. Ai, meu Deus, minha mira. Show. Eu quero ainda arrumar a sensibilidade. Não tá da melhor. Mano, a gente tá destruindo essa parte daqui, hein, mano. Mais um. Tem mais um ali no ladinho do cara, velho. Esse era um bot. Esse é um player. Cara, eu quero pegar uma sniper depois. Deve ser divertido. Eu sempre gostei muito de jogar sniper no Battlefield. É sempre uma experiência legal, mano. Opa, tem um cara mirando de sniper. Eu só vi o flare lá. Ih, tem mente. Calma aí. Calma aí, garoto. Calma aí, garoto. Calma aí, garoto. Vou te reviver. Vou te reviver. Eu sou team player. Não sou igual o resto do nosso time, não. Que não revive. Vem pro pai. Agora eu entendi porque meu time não... Bora, bora, bora. Eu peguei um operador aqui que ele tá com uma sniper. Não sei se precisa jogar com ele pra ter sniper, né? Ou daria pra jogar com qualquer um. Mas vambora com ele. Deixa eu pegar o rapel aqui, pô. Esse aqui não é o rapel. Esse aqui é... Isso aqui é só um negócio. Eu acho que esse aqui é o bagulho ancorado. O que que é isso aqui? Ativar guincho. Eu puxo aquela plataforma? É isso? Mas eu não quero isso, não. Eu só quero subir. Vamos lá. Sessão snipada. Eu tô sentindo que vai ser o desastre. Meu Deus, a minha sensibilidade tá muito alta. Ai. Ah! Meu... Já veio meu futuro. Meu futuro aqui é ser sniper. Nossa senhora, quanta gente. Calma. Meu Deus, é muita gente. Ok. Meu futuro não é sniper. Não, não, não. Eu retiro o que eu disse. Eu retiro o que eu disse. Ai, Maxwell Oliver. Toma esse HS, meu mano. Toma esse HS. Rapaziada, eu vou ter que ir mais perto, velho. De longe assim é impossível. Eu não vou conseguir sniper. Bora. Wingsuit, sniper agressivo. Ah! Ah, é verdade. Eu não tô com o operador do Wingsuit. Ainda bem que tem paraquedas nesse jogo, mano. Senão eu estaria morto. Ih, olha o cara. Caramba, como é que não matou? Não vai curar não, parceiro. Rapaz, olha onde o meu temente tá. No tanque. Eu não quero tanque não, mas eu quero atirar. Valeu, 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 valeu. Carregou, calmou. Meu Deus, a gente tá no meio do fervo, velho. A gente tá no meio do fervo. Como é que eu saio daqui? Eu quero sair daqui, velho. Valeu, 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 valeu. Corre. Recuperou. Veio pra cá. Granadinha. Toma granada. Sobe pra cá. Vamos pegar a visão de cima aqui, ó. Cara, o meu temente simplesmente tá avançando tudo pra conquistar o objetivo. Uma curiosidade que eu vou falar pra vocês enquanto eu tô aqui no spawn do maluco. Eu aluguei um servidor de Battlefield 4 quando saiu aquela DLC do Close Quarters. Era do 4 ou esse ou era do 3? Eu sempre confundo qual que é qual. Mas tinha uma DLC que era Close Quarters, que eram mapas pequenininhos, né? Lembrava muito COD. E aí eu aluguei um servidor por 3 dias, eu acho. Foi bem pouquinho mesmo. Porque na época eu não tinha cartão de crédito e nada. E quando eu fui comprar a DLC, eu comprei gift card do Xbox, né? Os Xbox dos pontos lá. Eu não lembro como é que chamava, faz muito tempo. E aí sobrou uns pontos pra alugar um servidor. Eu falei, ah, mano, eu vou alugar isso aqui e fazer minhas regras. Aí tinha todas as regras e era PTFO. Play for the fucking objective. Quem nunca falou essa frase? Ali não jogava pelo objetivo. Opa. Foi mais um. Aquele abraço. Cara, de assalte aqui ninguém clica, tá? De assalte eu sou o rei. Tá, só tem mais esse C1 aqui pra gente dominar. A gente vai meter o louco aqui, ó. Já que eu jogava aquela granadinha premiada pra alguém tomar na boca. Tem mais gente por ali pelo lado. Tem muita gente aqui, na verdade. Esse foi. Outro ali morreu. Outro lá onde ultimamente administrou. C1. Cipai é a última bandeira de ser dominada. A partida aqui dura bastante, né, mano? A não ser que seja um TDM louco lá. Opa. Meu Deus, minha bala não conecta mais. Ah, irmão. Eu carrego e volto, tá? Não tem essa de correr, não. Não adianta. Não adianta correr, não, parceiro. Eles devem estar tudo aqui pela C2, que é o último. Opa. Mano, eu achei que ele fosse plantar com o paraquê. Ele quebrou as pernas. Show, 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 show. Bora, rapelzão. Eu tô sentindo que eu vou trombar com o lobby inteiro aqui. Isso é uma delícia. Eu quero. Ó, tem um ali, tem um ali. Aquele cara morreu? Ele tava mirando de mini sniper e só sumiu, velho. Olha, eu tenho ele ainda. Ah, irmão. Um tiro aí é sacanagem. Esse um tiro aí é sacanagem. Domina de peito. Valeu. Nem precisou da granada. Só dominou de peito mesmo. Ah, mano. Nossa, tem um cara lá em cima. Acabou minha bala. Me dá a tua. M5A3. O que é isso? Será que é automático? É a mesma arma que eu tô? Acho que era a mesma arma que eu tava. Bom, tem mais munição aqui. Tá, pra cá não tem ninguém. A gente tem que capturar C2, time. Bora. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus do céu. Eu peguei o spot dos deuses. Eu peguei o spot dos deuses, rapaziada. Foi mais um. Cara, eu tô no melhor lugar do mundo. Toma granada. Vou. Eu acho que eles já ligaram que eu tô aqui já. Eu acho que eles se ligaram. Mas não tem importância não. Foi mais um. Ai. Não. Não, mano. Eu tava no melhor lugar, cara. Puta merda. Bora, bora, bora. Mesmo esquema. Mesmo esquema. Mesma rota. Mesma rota. Ah, já tem uns caras aqui no intermediário, velho. Calma. A gente tem que lidar com eles primeiro. Depois a gente vai. Pega o rapel lá e dá-lhe. Pega o rapel e festa. Boa, boa, boa. Saíram, saíram. Vai, 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 vai. Bora, time. Bora, time. Bora, time. Não, filha. Ah, mano. Calma. Me revive, teammate. Me revive. Me revive. Me revive. Você tá com o mesmo personagem aqui. Canalha. Canalha. Eu volto andando, tá? Eu volto andando já que você não me revive. Bora, bora, bora. Tamo no spot. Tamo no spot de novo. Tamo no spot, rapaziada. Agora é a festa, agora é a festa. Agora é só pipocar. Cara, em tudo quanto é lugar, mano. Meu Deus. Ai, mira. Ui! Que nojo, que nojo. Vou jogar um presentinho lá pra eles. Toma, domina, rapaziada. Natal chegou antes. Tome essa aqui também que eu não sei o que faz. Ah, os caras tão matando ali. Vamos. Opa, rapelzinho, vem. Me dá essa kill aí. Obrigado, amigo. Volto sempre. Mais alguém vai subir no rapel? Mais alguém quer morrer? Meu Deus, muita gente, pelo jeito. Não vem com essa sniper. Não, eu peguei o rapel. Não, 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 não. Meu Deus, eu peguei o rapel sem querer. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, eu sou muito ruim. O cara é pior. Eu sou muito ruim e o cara é pior. Desculpa, Eduardo Santos. É bom, na verdade. Não quis ofender. Mano. Cara, eu fui carregar. O botão de carregar é quadrado. O botão de pegar o rapel é quadrado. Tá ligado? Tamo bem. Ali não tem ninguém, ok. Vamos daqui de cima novamente. Pegar um mó, senhora. Foi dois. Show. Tem mais um ali naquele cantinho da coisa ali, ó. E, mate, alguém finaliza. Porque eu pinei tudo e tinha direito mais um pouco. Deixa eu descer mais um... Um coisinho aqui. Pra ficar um pouco mais próximo, né? E pinar um pouco menos. Também... Tomar cuidado com o rapel daqui de trás. Ali é fogo. Tá onde tomando tiro, cara? Que isso? Tive que me jogar, mano. Nem sei de onde tava tomando tiro. Meu Deus do céu. O cara fez duas barreiras, velho. O cara fez duas barreiras e se escondeu, mano. Aí tem um cara de sniper lá. Meu Deus, eu tô um tiro, eu tô um tiro. Ai, tem cara lá em cima. A bomba respirou. Deitou. Tem uns caras ali, mano. Deixa a minha vida dar uma recuperadinha, pelo menos. Meu Deus, tem um tanque aqui. Ah! Ruxa, ruxa, ruxa. Ignora o tanque. Mais um. O Vittinami já foi pra vala. Tem mais um aqui em cima do tanque. Foi também. Da onde? Tomando tiro. Ai, das costas. Era das costas. Meu Deus, tem um cara aqui. Meu Deus, Eduardo. Ainda bem que você não mira. Com todo respeito. Tá, calma. Respirou. Eu acho que tem gente vindo lá de lá ainda. Mas eu quero subir, mano. Aqui em cima é o point. Porque daí a gente consegue pegar os caras sem ele e saber de onde a gente tá. Tem que ir pra lá. C2. Mano, tá difícil? Porque isso aqui não vai acabar nunca. Essa partida vai ser infinita. Quando a gente tava amassando, simplesmente os caras tão defendendo com a vida. Mete o louco. Mete o louco. Tô nem aí. Irmão, eu sou cod player, velho. Eu não tenho nada na cabeça. Eu tenho títica de galinha. Eu jogo chip, mano. Eu sou um homem doido. Meu Deus, tem muita gente ali. Meu Deus. Eu tenho mente, tá aqui também. Tem mais um. Sobe a escada, sobe a escada, sobe a escada. Caramba. Não. Não. Da onde? Cara, sempre tem um, pais. Ah, Eduardo. A vingança do Eduardo Santos. Tô ouvindo um monte de passos. Tem um. Tem mais um ali, ó. Passando, correndo. A gente vai finalizar bonito. O cara passou correndo mesmo. Calma, calma, calma. Último push. Último push. Antes de finalizar o vídeo. Bora. Nossa senhora, quanta gente. Mais um, mais um, mais um, mais um. Ok. Cara, vou meter o louco, tá? Granada. Wingsuit. Tinha um cara aqui. Não, ele virou pra cá, na real. Foi um. Muita gente, muita gente, muita gente, muita gente. Meu Deus, muita gente. Eu não sei nem quem... Meu Deus. É muita gente mesmo. Eu nem sei quem eu atiro primeiro. Calma, calma, calma. Rotaciona, rotaciona. Foi mais um. Foi mais um. Boa, boa, boa. Cara, quando você pega o flanco assim, velho, os caras ficam perdidinhos, velho. Só vai tomando, só vai tomando um seguido do outro. Salve, Lucão. Meu Deus, vai acabar a munição de ativo. Quanto tempo pra eu sobreviver nisso aqui? Os caras vão me buscar, velho. Ah, eu pinei. Eu pinei. É, acabou, na verdade. Eu acho que a gente atingiu o limite de morte. Ih, 77 eliminações com fuzil de assalto. Fala do pai. Fala que o cara joga e joga. Eu queria saber quanto que eu fiquei, mano. De kills, não mostra? Eu não sei ver. Eu não sei mexer nesse jogo. Mas é isso, rapaziada. Espero que tenham curtido. Se curtiu, dê seu like. Se não gostou, se inscrevam. Valeu. Falou. É nóis. Beleza.